Quarenta e dois velas sete. Foi a volta certinha. Aí brilou um. Foi mais 600 metros. Está-se aquele que eu estava a fazer liga principiante. E o carro diário de hoje? Espero que seja bom. É? E Camaro? Carro de merda? Aqui está um Ferrari outra vez. Olha. E Toyota? Ah, estava a ver. Camaro. O Ferrari já tem dois. Não precisava de três. Não tem outro Camaro. Ao menos sei um novo Camaro e um ali em package. Bom carro. Não posso queixar. É bom. É de graça. E ainda está na mesa. Já vou.